Pessoal, imagem triste nessa manhã, nessa manhã de quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022, aqui na antiga Fazenda Hotelar, agora a Fazenda Primavera do Grupo Amage, a cerca de 56km da cidade de Primavera do Leste, ali a rodovia MT-130 ao fundo, essa máquina que vocês estão vendo aí, esse pulverizador, ele acabou tocando nessa rede de energia, não se sabe porquê, o que aconteceu, se o operador passou mal, alguma coisa, a gente só sabe que o terrível acidente aconteceu infelizmente, e a rede de energia aí gente, de vez em quando a gente escuta explosões de fios de energia aqui nessa rede, que vem dali, todos os caminhões ali a gente já retirou, todos os caminhões saíram debaixo da rede de energia, estava todo mundo ali, tinha pernoitado ali, e agora o pior de tudo é que o operador está lá dentro, minha gente, o pior de tudo é que o operador está lá, e agora meu Deus, a pergunta, cadê a brigada de incêndio dessa empresa, né, demorou muito, somente agora, cerca de mais de 20 minutos depois, agora que chegou o pipa aqui, também não se aproximou, porque é orientado também que não adianta jogar água, né, não se pode, né, de forma nenhuma jogar água em coisa que está eletroputada, a máquina está queimando, pode ver lá que está queimando tudo, meu Deus, o operador, a ambulância está aqui também, não se aproxima, agora se movimenta devagar, lentamente, o operador, meu Deus, essa que é a situação, o operador, Jesus, agora o fogo aumentou gente, não tem mais jeito, não tem mais chance, infelizmente, meu povo, infelizmente, olha lá, ele se jogou em cima da caminhonete, ai meu Deus, graças a Deus, ele se jogou em cima da caminhonete, graças a Deus, graças a Deus, ele está salvo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Senhor, louvado seja Deus, o operador está salvo, graças a Deus, o operador está salvo, ali está ele, ele está salvo, graças a Deus, ele se jogou em cima da máquina, sem danos maiores, né, pode ter algumas queimaduras, sim, porque a máquina está queimando faz tempo, até que enfim, alguém teve coragem de chegar a caminhonete próximo, e ele se jogou na carroceria, muito corretamente, o operador, porque não podia de forma nenhuma tocar o solo, e a máquina agora está se queimando toda, olha lá, o operador está ali, naquela caminhonete, onde ele se jogou em cima da caminhonete, graças a Deus, graças a Deus, parece que ele está bem, pelo menos fora de perigo, e a máquina está queimando, o caminhão pipa aqui está, olha lá o operador,